Tô chegando aqui pessoal, acho que é uma parte mais ruim que tem aqui, mas é tranquilo, vai maisinho pra não quebrar nada, né? Não quebra nunca. Tô chegando aqui, é só na ponta do dedinho, na ponta do dedinho feio, não pode arrochar muito não, hein? Tem que escolher onde vai passar, bem devagar, hein? Vamos curtir um somzinho aí, bem alto, hein? Vou pegar um aqui, ó. Tem que ter um bom cuidado aqui. Tô lá a 2 por hora, bem devagar mesmo, hein? Acho que essa parte aqui é a parte pior que tem. Tá até boa em vício 2011, que tava chovendo bastante, aqui ó, aqui é uma laje de pedra e o carro fica derrapando, tem uma pedra bem ali, ó. E agora, vamos escolher aqui um cantinho menor, pra jogar aqui no meio aqui, ó. Você vai pegar a roda do carro aí, Vou jogar pra mim. Ó, o carro até parou... Ó, o carro até parou... Útima pedra... Úsima pedra... Úh, ãh, 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 ãh... ãh... ãh, ãh... ãh, ãh... Passou... estamos chegando aqui já vou agradecer que o povo que assiste meu vídeo aí que eu não vou conseguir porque foi falado muito depois né é nóis aí valeu brigadão aí estamos chegando acompanha aí pessoal é nóis e aí e ali agora aí tem um buracão ali pessoal mal do mundo aqui foi isso que põe esse mato aqui o cara vai falar falar um buracão aqui grande aqui ó estamos chegando aí 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 o 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